Texas é o único estado dos Estados Unidos onde o prisioneiro que está no corredor da morte não pode mais escolher sua última refeição, e tudo isso por causa desse cara aqui. Lawrence Brewer resolveu trollar os guardas e toda a equipe da polícia. E para sua última refeição, Lawrence escolheu Os cozinheiros da prisão prepararam tudo com muito carinho, e quando levaram a refeição para Lawrence, ele disse, hoje não estou com fome, pessoal, muito obrigado. Ele não deu sequer uma mordidinha, e a consequência é que a última refeição para os prisioneiros no corredor da morte foi banida do estado do Texas. Se eles quiserem comer, eles que se satisfaçam com o bandejão da prisão.